Discutir arbitragem com franqueza e num ambiente bastante fechado e só composto por operadores era um desafio que em 2016 o Lauro Parente quis enfrentar. Foi uma conversa informal que nós tivemos para encontrar o melhor ambiente para esse tipo de discussão. Onde discutir Hot Topics de maneira bastante contundente, com debate, com operadores nacionais e estrangeiros levantando os temas mais importantes da arbitragem de maneira qualificada. Surgiu daí a ideia do Hot Talk. É um foro, portanto, de discussão porque os operadores, os brasileiros, basicamente a partir dos anos 2000 tornaram-se operadores importantes no cenário nacional e no cenário internacional para a arbitragem. Nós éramos, talvez, periféricos em relação à arbitragem e hoje somos protagonistas. Era preciso, portanto, discutir os problemas que nós assistíamos e que nós criávamos dentro da arbitragem. Com os operadores nacionais e com os estrangeiros também. Porque o nosso cenário deixou de ser o cenário provinciano, nacional, da arbitragem doméstica para passar a abranger também a arbitragem internacional. Portanto, era absolutamente necessário discutir estas questões de forma honesta, com debate, de maneira intensa. E isto deu certo com o Hot Talk. O Hot Talk começa em 2016. Nós estamos já na sexta edição. É um caso de sucesso. E agora nós estamos expandindo esta nossa iniciativa para Nova York e em 2020, provavelmente, para a Europa também. Fica aqui, então, o convite para que você participe desta iniciativa. É um debate de que vale a pena participar. Parabéns! 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 Obrigado.